Esse é um Bósforos Signature Stanton Moor, um Wide Hide de 20 polegadas. O acabamento na parte superior dele é um acabamento tradicional e eu estou com ele na mão para mostrar para vocês a parte de baixo, que é o que a gente chama de usinado, tratamento usinado, que é a parte rústica com essa parte tradicional. Então, é um prato muito legal para você tocar algo também, uma linguagem mais pop. Ele tem uma definição muito boa da ponta da baqueira. É um prato que dá para você tocar jazz, dá para você tocar rhythm and blues, dá para você tocar pop, ou seja, um prato muito versátil, muito legal. Bósforos Wide Hide de 20 Signature Stanton Moor. Bósforos Wide 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 de 20 Signature Stanton Moor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal